Pula Nelinha, pulou! Vem Nelinha, vem Nelinha, vem! Vem cá Nelinha, vem! Pula Nelinha, pula! Pula Nelinha, pulou! Vem Nelinha, vem! Pula Nelinha, pula! Pula! Vem Nelinha, vem! Vamos pular! Pula Nelinha, pula! Pula Nelinha! Pula! Pula Nelinha, pula! Um, dois, um beijinho! Não quer pular mais, não? Ai, que beijinho gostoso, papai. Pula, Neninho, pula. Pula. Não quer pular mais. Eu tava brincando de pular. De pular. Ai, que nenenzinha linda. Ai, que manhãzinha mais gostosa. Olha que nenenzinho lindo, gente. Ai, que nenenzinho mais lindo. Eu não quero pular. Pula. Pula, Neninho, pula. Pula, Neninho. Pula. Ai, que nenenzinho lindo.